E aí galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Sarayvá, só que dessa vez com 13 anos, minha gente, pois é E eu recebi muitos presentes, sério, eu recebi umas 3 sacolas e eu vou mostrando aos pouquinhos pra vocês E tem algum deles aqui, então vem comigo que eu vou mostrar tudinho pra vocês Mas antes, bora pra vinheta E aí galera, gente, que eu vou mostrar, quem me deu foi a tia Ieda Ribeiro Eu não faço a mínima ideia do que é, porque eu tô abrindo aqui com vocês Porque eu tava ansiosa pra abrir aí, mamãe, então vai gravar, Gabriela Vou usar a tesoura, né? E... peraí, tem uma caixa aqui Que coisa fofa, gente, olha isso Que lindo Olha É uma delícia, vamos ver, vamos tentar Onde que abre aqui, ó Que chique, gente Olha isso, tia Ieda Que chique, adorei, obrigada Uh, amei E o presente que eu vou mostrar pra vocês agora, quem me deu, foi a linda Manuela Antelo Que foi na minha peça também, a Zani Deixa eu ver Vou usar aqui também Olha, gente, é um perfume Ó Hum, vou abrir aqui e vou experimentar Porque eu não conheço esse perfume Olha que lindo que ele é Hum, mas muito bom, gente Obrigada, meu nome É, quem me deu foi a Amanda e a Luísa Lindas Também vieram na minha festa, vieram Lá de sul Adaram Peraí, gente, que é o negócio Imaginário Ela sempre me deu um presente muito legal Gente, que lindo Olha Que show Uma luminária Uma luminária Uh, adorei Luminária com porta-retrato, Gabi Ah, é, ó Aqui tem a nossa foto, essa janela Adorei Vou colocar aqui, lindo Obrigada Esse presente, quem me deu foi a fofa da Letícia Braga Maravilhosa Hum, mais um perfume, gente Pega aqui Nome Gabriela Né Olha, gente, que lindo Louca pra usar Agora eu vou ter um monte de perfume Vocês vão me ver cheirosa Esse, quem me deu foi o Drico Alves Peraí, que tem um recadinho, eu acho Sua amizade é muito importante O melhor da vida são os momentos felizes que compartilhamos com quem nos é especial Ah, obrigada Vamos ver o que o Drico me deu Nossa, gente, olha que lindo O que é isso? Eu acho que abre Aqui, ó, abre É um porta-batom É um porta-batom Adorei Uh, adorei, sério, eu amei É lindo, ó Supermercado Gente O presente que o Matheus me deu é bem pesado, viu Eu já tinha aberto, mas, ó Adorei Tudo bem que às vezes eu quase morro, né Mas aí é mais uma coisa pro Matheus me dar a mão pra andar comigo, ó Truques da Gabriela, Saraiva Adorei, amore E esse presente que me deu foi a minha madrinha, a Dindinha Lili e a Tia Nani Vamos ver, ó Pode ser porta-joia e porta-maquiagem Adorei, gente, super útil Porque, tipo, eu tô ganhando muita joia, ainda mais que é meu aniversário, né Tem que ter onde guardar Esse quem me deu foi a minha amiga da escola, Isabela Obrigada, Tia Cida I love you so much Já tô guardando minhas joias ali Porque tem que deixar organizadinho Esse quem me deu foi a minha amiga da escola, Isabela Linda Eu adoro as coisas da imaginária Vamos ver Vou abrir aqui direto, porque eu só peço dinheiro pra peça Olha, que chique, que lindo Do signo, virgem Inteligente, detalhista, determinada e carismática Amei, amiga Sério, eu adoro signo, sabe, essas coisas Obrigada Ah, tá Esse quem me deu foi a Ju de Brasília E a vó dela, maravilhosa Amo vocês demais Vamos abrir aqui, gente Deixa eu ver Nossa Quando o ojo é bem dado, já é meio caminho andado, ó Mais um perfume da Natura, gente Porque perfume, sabe, é maravilhoso E também ganhei Máscara de cílios, que eu sou apaixonada E um lápis pra arrasar por aí Obrigada Esse quem me deu foi a Tia Andréia O Luffy e o B Olha, gente, a caixinha já é linda Ó, gente Sutiã, né Que a gente precisa, né, meninas Precisamos Muito obrigada, vai ser muito útil Agora o presente é do meu best Xande Ele me deu uma arrotada de bicicleta Olha, gente, adorei Vou colocar aqui, né, no meu quarto Porque vocês sabem que eu sou a garota das almofadas, né Valeu E agora? É o presente Vocês não estão entendendo, não Porque é mesmo o presente O que será que tem aqui nessa caixa, gente? Vamos descobrir juntos Vou pegar a tesoura aqui Não, eu não abri ainda Não abri o papel não, Gabi Eu já espiei Só que eu não abri Olha os... Ai, meu Deus Dá o link nessa... Esse presente Que chegou, tipo, um pouco... Acho que foi um dia ou dois Antes do aniversário, gente Ai, tá difícil É muito difícil Eu coloquei de volta na caixa Será que é de um milhão ou de cem? Porque cem não chegou ainda Esse aqui é de cem mil Olha, gente E em breve vai chegar de um milhão também, né Rasane Que linda Mãe, eu quero pendurar aqui no meu quarto Gente Olha que caraca Que linda É nóis, gente É de vocês também Tô mudando já o cenário do meu quarto Não é essa parede, é a outra E, claro, que vai estar aqui na minha parede Logo, logo eu mostro pra vocês como que vai ficar Aqui tá falando que nós somos mais de cem mil inscritos Mas já estamos com um milhão E se Deus quiser, vamos chegar a dois logo E quando chegar a dois Tem uma novidade pra vocês Que eu não posso falar ainda, né Mas quando estiver chegando, eu falo Esse eu ganhei do meu amigo da escola Felipe Penteado Que tira ótimas notas A gente sempre tira na pubal Olha Vamos ver, gente Que lindo Olha, gente Que... Peraí, deixa eu só ver o que é Tava de perfumado Mais uma coisa pra ficar cheirosa E... Mais um perfume, gente Porque... Gabriel, você tá me achando fingida, eu acho Sabia, gente? Porque todo mundo quer me dar perfume Obrigada, adorei Esse presente eu ganhei da Gia Yad Que é linda Keep calm and fique linda Olha, gente Adorei Um arraso, ó Pra guardar mais maquiagem Quem me deu esse foi a Ana Luisa Que faz dança comigo Que vocês vão conhecer ela, acho que no vídeo de... Da dança que vai tudo bem Obrigada, Ana Ó Mais maquiagem Arrasou Obrigada E a Mari Moraes Maravilhosa Que eu amo demais Veio lá de São Paulo Pra minha festa Me deu um presentinho Que tem mais uma caixinha Mas... É mais um Cílios Que eu sou apaixonada Esse presente Quem me deu foi a Vivi E a Tia Graça Lá de Campina Grande Que elas vieram também pra minha festa Num sítio muito especial E elas me deram Olha Esse vestido Gente Que arraso Amei Obrigada E eu vou abrir agora Do meu amigo Rafael San Que eu também adoro muito Muito, muito, muito E olha, gente Que arraso Sabonete parcial Demaquilante E... Mais uma coisa Pra limpeza profunda Arrasou Obrigada Super útil E eu ganhei mais um presente Da minha amiga da aula de dança A Júlia Obrigada, Ju Olha, gente Que é Um batom Líquido mate Muito obrigada Vou colocar aqui na minha caixinha já Esse quem me deu Foi a roupa da Melissa Nóbrega Que vai estar em Apocalipse Também comigo Obrigada, Mel Pense numa garota que dança Pense Vamos ver Olha Mais um demaquilante Eu adoro demaquilante Porque aí não tenho tanta dificuldade Sabe Pra tirar Ó Um lápis de olho Um batom E... Máscara de cílios Obrigada E ainda tem muito mais presentes Mas eu queria agradecer a todo mundo Falar que vai ter parte 2, né Que eu também tô super curiosa Só vou poder abrir junto com vocês Mas é isso Se você gostou Dá um curte Se inscreva no canal Deixa aí nos comentários E agora Eu sou uma menininha de 13 anos Um beijo Amo vocês E gente Adorei a minha placa Uhul Tchau